Esse líder político do Hamas, Ismail Ranier, que foi assassinado, ele foi enterrado no Catar. Centenas de pessoas se reuniram numa grande mesquita ao norte da capital Doha para a cerimônia fúnebre. Vocês veem as imagens. Altos funcionários do Hamas e o emir do Catar compadeceram. O caixão de Ismail Ranier foi envolto em uma bandeira palestina e carregado pela mesquita ao lado do caixão do guarda-costas dele, que também foi assassinado. Os dois foram mortos na capital do Irã na quarta-feira. A cenimônia apurou que eles morreram após a explosão de um dispositivo que foi implantado há cerca de dois meses no prédio, onde eles estavam hospedados em Teherã para a posse do novo presidente iraniano. A bomba foi detonada de forma remota. O Hamas e o Irã acusam Israel. O governo israelense não confirma nem nega o envolvimento no caso.